Olá, tudo bem? Sou o advogado Júlio César Sanches, também professor universitário e coordenador de diversas pós-graduações. Quero bater um papo com você. Professor Júlio, posso mudar de nome? Não posso, né? Mentira isso, é verdade. Você pode mudar de nome através da ação chamada ação de retificação de registro público, por vários motivos. Porque você não gosta do seu nome, porque você se sente humilhado em virtude do seu nome, porque você usa um apelido, porque você quer homenagear sua mãe, seu pai em vida ou em morte. Você também, o primeiro ano da maioridade, fez 18 até 19, você pode mudar de nome. Porque você cometeu um crime, pagou pelo crime, quando sai da cadeia todo mundo te chama de Chico, né? Você quer mudar de nome, porque vinculou o seu nome. Existem várias formas de mudar de nome no Brasil, e sobrenome também. Não é a regra mudar de nome, mas quando você tem motivos para isso, em motivos pessoais, subjetivos, conforme o direito da personalidade, é perfeitamente possível. Fique atento, o casamento também, o casamento e o divórcio também é um momento ali que a gente pode mudar de nome, né? Muitas vezes nós usamos o nome do marido, não é isso? Usa o nome do marido, mas pode o marido usar o nome da esposa também, tá bom? Fique atento e continue acompanhando nossas aulas de Direito Imobiliário e Direito Registral.